E aí galera, beleza? Fibats tá aqui, bom galera, estamos aqui continuando nosso vídeo de Cluster Truck E bom galera, estamos aqui no mundo 3, pra quem não conhece Cluster Truck é esse jogo doido Onde nós temos que fazer parkours por cima de caminhões com o objetivo de completar o mapa e chegar na chegada Completamos o primeiro, fácil, fácil, baby, easy, lemon squeezy Vamos lá, a gente tá com 23 mil pontos, com 25 mil a gente já consegue fazer alguns upgrades bem bacanolas E beleza, eita, 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 eita Ah, ah, eu quase consegui, beleza, vem pra esse, vem pra esse, vamos lá, vamos lá Só torce, só torce, só torce pra pegar, pra pegar, pra dar certo Beleza, pulei, ótimo, tem outro, pulou pra esse, pula pra esse Ai, 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 ai Não Por pouco, por pouco, vamos, 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 vamos Não, não Eu fui atropelado, vocês viram lá no final? Aqui, vem Nossa, isso daqui é estrategia galera, isso daqui é estrategia, calma Amigão, amigão, você consegue, amigo, você consegue, amigo Não, amigo, não, amigo Nossa, eu fui direto na, 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 na giribóia Beleza, vem pra cá Pisou Eu fui pular neles, eles abrirem espaço, que coisa é essa? Aqui, vamos, 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 vamos Opa, opa, beleza Ai, 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 não, não bate, não bate Não, não, por que que ele bateu? Vem, vem Galera, pra quem não tá, não viu, eu tô com um pulo duplo aqui Beleza, agora você não vai bater Não, é sempre nesse, é sempre nesse Boa, boa, amigão Eu confio em você, mas eu quero passar pra trás Não Eu, eu não entendo, eu tenho que ir muito rápido, galera Porque a, a galera já fica lá na frente Então é tipo, eu tenho que ir num dos primeiros carros a chegar lá Porque só tem uma leva de carros, eu acho, pra lá E é essa daqui E vamos, vamos Não, foi muito perto Mas vocês entenderam, eu tenho que pegar aquela leva de carros Nossa Boa, 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 boa Vamos, amigão Vamos, amigão Não, de novo essa giribóia Calma, calma, a gente vai conseguir Tem que ir rápido, tem que ir rápido Vem pra cá Pula pra esse Pula pra aí Calma, calma Galera, eu consegui Eu fiz o pulo do século Eu consegui Vamos lá Eita preula Esse, esse daqui é bonito Esse daqui é bonito Vamos, vamos Vamos Eu nem sei o que tem que fazer aqui Tá, eu entendi, eu entendi, eu entendi Vem, 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 vem Bônus no ar Ótimo Ai meu Deus, eu não quero morrer Eu não quero morrer Ótimo Que da hora Foi muito da hora Foi muito da hora Nossa Foi o... Nossa, eu vou até liberar uma nova habilidade Vamos lá, ó A gente tem uma jetpack Grappling hook Truck boost Deixa eu ver Levitar Não, levitar não Acho que eu vou comprar a jetpack Vamos ver como que funciona Essa jetpack, galera Ah, que da hora Vendo a bundinha É, não, não, não é A gente tinha que... A gente tem que esperar Os carrinhos ir Os caminhãozinhos Vamos, caminhãozinhos Vamos, caminhãozinhos Vocês vão sobreviver, caminhãozinhos Beleza Vamos, caminhãozinhos Oxe, parece que surge Surge caminhãozinhos cada vez mais Ai, quebrou Quebrou o gelo, entendeu Que que é isso? Pronto Ah, tá Saída pra lá Boa Boa Completamos Meu, eu adoro esse jogo Esse jogo aqui é muito demais Olha aí Ah, curti essa jetpack Ai, ai Eu fui, sei lá Jogo Eu não tenho mais meu double jump É só jetpack agora Poxa Porra Não, não, não Eu gostava da minha jet... Eu gostava do meu double jump Eu pensei que... Ah, não Eu quero o double jump Eu quero o double jump Eu pensei que você ia, sabe Usando todas ao mesmo tempo Poxa, eu prefiro muito mais o double jump Que dá, né Um boostzão a mais Aqui, ó Viu? Olha aí Com a jetpack eu não faço isso Vem, 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 vem Pera, eu adoro... Pera, eu completei o level Eu nem vi Eu pensei que eu não tinha completado Caraca, eu nem percebi Eu pensei que eu tinha errado O que que foi aquilo? Felipe Não Meu, eu... Eu fiquei no meio de dois caminhões Vocês viram? Que da hora Que da hora, que da hora Por isso que eu amo esse jogo Tá, isso aqui é um rolão É um rolão compressor Tá, calma Vamos esperar a galerinha ir um pouco lá pra frente Sabe? Bom, é um pouquinho, beleza Agora a gente vai por pulinho por pulinho Beleza Pulou Pulou Não temos pressa Não temos pressa Só tem um caminhãozinho ali na frente Agora dá Aqui o cara é mestre Aqui o cara é mestre Tá O ponto tá pertinho O ponto tá pertinho Vem pra cá Que... Checai isso Tá, dá pra ganhar uns pontos infinitos Tá, eu pensei que dava pra ganhar uns pontos infinitos ali Beleza Ótimo Aqui dá pra ganhar bastante pontos Vem pra cá Vem pra cá Vamos Completamos Eu nem sei como a gente fez isso Beleza Nossa Foi muito perto Nossa Esse também foi muito perto Ai, ai, ai Beleza Beleza Mas... Não, não Não pode Mas... Não pode Vem pra cá Vem pra cá Quando eu consigo Eu caio no buraco Ai, que delícia Vem Vem Isso daqui é mais uma... Negócio de desafios do que... De pulo Completamos, completamos, completamos Agora só vai Boa, boa É mais desafio aquilo do que pulo Beleza Puts É... Opa Como eu adoro Como eu adoro Um Nossa Eu sou um GB da... Ai Putz, não Calma, 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 calma Vem pra cá Não, não Ó Eu fiquei na lateral do caminhão Pera aí Não, eu quero... Eu quero tentar ficar na lateral do caminhão agora Ih, dá Pior que dá Beleza Opa Ai Eu até desvio aqui na vida real, né Porque vai que Nunca se sabe Esses monitores Novos da 30ª geração A gente vem aqui Não Era pra pegar, sabe Assim, ó Que da hora A gente literalmente fica na parede Calma, 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 calma Calma Vai, 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 vai Sem zoar, Felipe Sem zoar Vamos sério, vamos sério Vamos sério, Felipe Vamos sério Vamos esperar um pouquinho, sabe Aquecer Por que que aquele ali não foi, hein Beleza Foi Ótimo Vem pra frente Vem pra frente Beleza Opa Tem um ali rodando Nossa Eu pensei que eu ia morrer Não Aquela bundinha Faltou uma bundinha pra mim Não dava Eu não ia conseguir Então eu tentava passar Assim Beleza Ai Putz Como eu queria ser um Um inseto Aquela hora Assim Meu Tem umas partes Que fica tenso Calma, calma, calma Calma Agora vai Agora vai, agora vai Mas não Aquilo ali é pra mim passar Quando eu tô Aquilo ali Eu passo normalmente Que louco Eu tava preso Na traseira Calma Não, não deu Não deu Não deu Não deu Quero ficar preso na traseira Do caminhão Tudo bem Tudo bem Tudo bem Mas eu tava me seguindo antes Tá Vem pra cá Pulou Não deu Eu fico calculando errado As coisas Calma, calma Vamos lá Vamos lá Vamos com calma Beleza Nossa Ah não Não, não, não Aquele ali foi mentira Calma aí, galera Consegui Aleluia aí, galera Pra encerrar Eu vou encerrando Pra encerrar Eu vou encerrando Se você gostou Deixa o seu like E até o próximo vídeo Fui Tchau